Eu me recordo a primeira vez que pus os pés na São Caminho e logo que até entrei naquela cidade espiritual persegui a dignidade, a elevação espiritual os hábitos simples do espiritismo cristão a caridade àquelas famílias carentes, às crianças mas sobretudo a caridade a todos os espíritos que alinham para ouvir a palavra de Paulo para apertar a mão dele, para conhecê-lo e eu que sou um iniciante na exposição espírita diante desse gigante não se mudam, eu estou sentado e ele está de pé essa é uma ilusão de ótima ele não está sentado, ele está de pé na verdade agora eu estou de joelhos percebiam então que ele poderia gozar do ambiente de proteção espiritual da mansão do caminho e lá permanecer educando centenas de crianças ele poderia recifrar-se do grande desafio que é expor-se a milhares de pessoas porque o expositor não é aquele que fala de coisas o expositor no fundo, no fundo ainda bem que não dizem isso para a gente antes é aquele que se expõe se expõe a milhares de olhadas se expõe a milhares de opiniões se expõe aos corações que odeiam se expõe a todos aqueles que vêm com uma luta e com uma pinça desejando extrair todas as suas notícias se expõe aos ambientes e nós temos viagens cansativas alimentação fora da rotina deslocamentos solitários noites solitárias em hotéis ambientes conturbados e uma série de perseguições espirituais porque falar de Jesus não é fácil no entanto ele abandonou todo esse conforto e apesar de todas as críticas apesar de todos os ataques e não obstante todas as dificuldades ele nunca para de falar nunca uma determinação uma resistência um senso de dever espiritual um senso de missão espiritual um senso de dever a cumprir e um senso de gratidão a todos os benfeitores e benfeitoras do mundo espiritual que o amparam que o entume e que o protege hoje para nós que iniciamos na exposição espírita por rodovias as empapimentadas de mão dupla seis pistas de cada lado é um pouco menos pergoso mas para ele percorreu as estradas de terra que levou o espiritismo para as cidades que não estavam preparadas sequer para fazer um evento para 20 pessoas que viveu todo tipo de constrangimento que ele jamais poderia dizer aqui em Paulo que experimentou todo tipo de censura de crítica de acordo de inveja de despeito de ciúme mas pense como André Luiz nos ensina ajuda e passa chega deixa sua mensagem coloca os corações e passa não raro falando em uma cidade a cada dia a cada dia e tal com o tempo eu fui aprendendo com ele e aqui devo agradecer não apenas em nome de Minas Gerais de Pedro Leopoldo já que somos mineiros a ele nesse momento em que ele chama de crepúsculo eu chamo de sol do meio dia que acredito que nunca ele brilhou tanto nunca ele me amou tanto nunca confortou tanto como agora eu também agradeço em nome de todos os expositores de todos os divulgadores de todos aqueles que anseiam para que o consolador cometido chegue aos ouvidos e ao coração das pessoas nós agradecemos ao que eu dei ao Deus gravador ao pandeirante do espiritismo na pátria do evangélico que renunciou ao conforto da sua cidade espiritual na nação do caminho sacrificando-se pela divulgação do espiritismo e amparando os que me sejam hoje eu tenho a plena convicção de que a exposição espírita não é tanto que você fala a palestra espírita é a irradiação espiritual que sai de você e que está por trás das palestras então talvez você esteja aqui na primeira ou segunda conferência ouvindo de Valdo Franco tentando pensar nas palavras que ele diz mas por favor aceita o conselho de uma grande sinta a irradiação espiritual desse homem não apenas palavras não apenas datas não apenas livros personagens fatos a irradiação espiritual a devoção à advogação espiritual a devoção ao cumprimento do dever hoje o alimento ideal de fortaleza e de resistência na minha vida porque ele vem aqui acompanhado por nós ele tem irmão Juan que afete que o acompanha na sua dor porque acredita ele está sentindo dor então então eu peço a Jesus me deu dignidade por permanecer e grito o meu dever de invulgação ainda que a dor me alcança porque eu sei que ela vai me alcançar e nesse dia eu vou me lembrar de Divaldo e do testemunho silencioso que ele está dando aqui perceba não é em deusamento não é em dondria é gratidão de Divaldo muito obrigado obrigado Obrigada.